Música Você já deve ter visto por aí um desses celulares xing-ling, que tem 3 chips, rádio, TV e câmera, certo? E se existisse um celular desses, mas de uma marca conhecida? Então, esse aqui é o LG Optimus L4 II. O Optimus L4 II é um celular para quem fala muito. Fala muito! Fala muito! Fala muito! Dá para usar até 3 chips diferentes. Isso é bom para quem quer aproveitar planos e descontos de várias operadoras. Ou ainda para quem tem família em outra cidade e precisa manter linhas com DDDs diferentes. Ele é leve, mas não muito fino. A tampa traseira é de plástico e aparenta ser bem frágil. É bom não deixá-lo cair. Na lateral direita temos o botão liga-desliga, do outro lado o controle de volume, embaixo o conector micro USB e em cima o conector para o fone. Os slots para cartão SIM e para o micro SD ficam embaixo da bateria. Os botões do Android são sensíveis ao toque. O Optimus L4 II vem com processador de 1 GHz, 512 MB de memória RAM e 4 GB para armazenamento. Dá para colocar um cartão de memória de até 32 GB, mas só para fotos, vídeos, músicas e documentos. O Android 4.1.2 não deixa instalar aplicativos no cartão. Ele conta com as conexões básicas, Wi-Fi, 3G, Bluetooth 3.0 e GPS. Abrimos e fechamos vários aplicativos, ficamos rolando entre as telas e o aparelho funcionou sem problemas. Então instalamos alguns jogos. Jogos simples como Candy Crush e Angry Birds rodaram bem. Já jogos mais pesados como Dead Trigger funcionaram bem, com pequenas travadinhas que não atrapalham. Já o Jetpack Joyride travou muito. Nós nem instalamos o Real Race 3, pois o jogo é muito grande para apenas 4 GB de memória. Uma curiosidade é um modo convidado. Dá para configurar dois desbloqueios de tela. Um para você e outro para quando alguém quiser fuçar no seu aparelho. Uma boa maneira de comparar desempenho são os benchmarks. Em aparelhos Android usamos os apps AnTuTu e Quadrante. O primeiro atingiu 6.823 pontos. O segundo marcou 2.981 pontos. Usamos também os Nenamark 1 e 2, que medem a taxa de quadros por segundo. O ideal são pelo menos 30 frames por segundo. O L4 fez 62,5 e 32,8 frames por segundo. A tela do Optimus L4 tem 3,8 polegadas e resolução de 320 por 480 pontos. Possui a tecnologia IPS, que mantém o brilho em vários ângulos. O brilho da tela é forest, ela tem boa visualização e ótima sensibilidade. Mas como a resolução dela não é das mais altas, dá para ver os pontinhos que formam a imagem. O teclado virtual é pequeno e para quem tem dedo grande complica um pouco. Dá para ver vídeos, navegar, jogar e até ver TV. O Optimus L4 tem receptor de TV digital. Precisa abrir a anteninha aqui em cima. Dá até para gravar a programação. A interface do player é bem intuitiva e roda vários arquivos. O som do alto-falante é forte, só que distorce. Ele também tem receptor de rádio FM. A câmera dele faz fotos com 3 megapixels de resolução e vídeos em VGA. Dá para ajustar o modo de cena, o ISO, balanço de branco e efeitos de cor. E ela ainda dispara sozinha se você disser X. As fotos ficam assim mais ou menos, é mais para não perder o momento. A bateria do Optimus L4 é um dos pontos fortes do aparelho. Fizemos o nosso teste padrão, tirando o aparelho da tomada ao meio-dia. E a bateria aguentou até as 6 da tarde, do dia seguinte. É uma excelente marca. Fizemos o teste com apenas um chip no aparelho. Com 3 chips, talvez a bateria dure menos. Principalmente, se o aparelho ficar procurando o sinal. O LG Optimus L4 II é um aparelho com entrada para 3 chips, receptores de TV e rádio. A bateria tem ótima autonomia. Tudo isso com um desempenho razoável pelo seu preço. Porém, ele tem pouco espaço para instalação de aplicativos, a resolução da tela é baixa, a câmera é fraca e as teclas do teclado virtual são bem pequenas. Perdeu alguma informação? Não tem problema, tem um menuzinho aqui embaixo para você voltar direto ao ponto. Para mais informações sobre o LG Optimus L4, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e siga a gente no Twitter. Valeu!